Marine Le Pan atacou duramente nesta quarta-feira seu pai e fundador do partido, ultradireitista Frente Nacional, Jean-Marie, por suas recentes declarações sacistas e antissemitas. Segundo Marine, o único objetivo de seu pai é incomodá-la. E em comunicado, a líder anunciou a convocação de um comitê executivo do partido para o dia 17 de abril para serem estudadas medidas contra Jean-Marie Le Pan. Nos últimos dias, a relação entre os dois voltou a ficar estremecida. Recentemente, o francês afirmou que as câmaras de gás da Segunda Guerra Mundial foram apenas um detalhe na história. Ele também defendeu o marechal Philippe Petain, chefe militar da França, que colaborou com os nazistas. Além disso, Jean-Marie atacou as origens do primeiro-ministro Manuel Valls, que nasceu na Espanha e se nacionalizou francês aos 20 anos. A atual direção da Frente Nacional, de tentar dar uma imagem menos radical ao partido, considerou as palavras de seu fundador fora de propósito. Marine garantiu que será contra seu pai encabeçar a lista nas eleições regionais do final do ano, na região de Provença-Alpes-Costa Azul, no sudoeste do país. O fundador do partido considera a sua candidatura legítima, porque obteve nesta região um terço dos votos nas eleições europeias passadas. E com isso, ele garantiu uma cadeira no parlamento de Estrasburgo.